Eu quero perguntar para a deputada Tajaína o que ela tem a dizer sobre reforma tributária. Por favor. Vossa Excelência está provado por A mais B que as mulheres não são corruptas e sim os homens. Nós temos as mãos limpas, muito mais limpas do que a de vocês. Concordam ou não concordam? Senhor, eu peço anti-doping aqui, por favor. Isso é ruim, isso é pequeno. Silêncio, silêncio, que isso é ao vivo. Hoje as mulheres usam a rede social, a rede nacional, para humildar os homens. Eu não admito isso, eu sou para defender os masculinistas. Isso aí. Masculhete! Ô, dá para dizer ainda? Boa boa, sem ofender. Eu acho que a senhora tem que ir aqui no ambulatório do Congresso para tomar um Taja Preta, porque eu acho que está faltando um parafuso na sua cabeça, tá ok? Não está faltando um parafuso na minha cabeça! Aí pessoal, vamos votar a revolva tributária pela ordem decrescente. A palavra do deputado o que? Eu discordo, seu presidente. Eu fui eleito para defender os interesses do povo. E os deputados dessa casa aqui têm privilégio demais, é imunidade demais. Daqui a pouco o mosquito da dengue pica aí o seu filho do Cezinho aí, e o mosquito é que vem a óbito. É certo, é certo, é certo, é certo. Eu voto assim! Atenção, anota aí o voto dele aí, ó. A palavra está com a Geise ótima. Eu, Tom Sonaro, e eu, vocês todos, a reforma. O que é reforma? Uma reforma de uma sala? Uma reforma de um quarto bem feito? Papel de parede? Você põe um chuveiro novo? É lindo ornar com o seu personal trainer? Eu voto sim, meu lindo, lindo. Eita, muito bem. Deputado Tiririca, tem a palavra. E eu quero falar para você, abestado. Quero aproveitar que estou com a palavra, estou com a audiência, quero dizer a todos vocês que eu voto sim e voto não, para não perder o eleitor. Agora, com licença, silêncio, silêncio. O voto do senhor Romário. Eu, como líder do baixo clero, sem baixaria, voto sim. Sim, meu futebolho nos finais de semana, sim, pelas noites de pagode na casa do deputado Tiririca. Tamo junto, mano. E sim, pelas gatas, quando eu digo, vamos beijar. Meu voto é sim. Provavelmente. Protesto. Esse é o tipo de deputado que dá exemplo para Nauta? Esse tipo, eu nunca concordo não, gente. Virou uma galinha! Olha, meu presidente, eu voto sim, de cabo a rabo. Claro que é de cabo a rabo. Claro que é de cabo a rabo, porque está com o rabo preso. Aliás, com o rabo de muita gente aqui. É verdade. Olha só o que está falando. Eu fiquei sabendo que Vossa Excelência foi arrolada na Operação Carne Fraca. É isso mesmo. Se eu fui, se eu fui da Operação Carne Fraca, Vossa Senhoria foi arrolada na Operação Linguiça Moller. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí é falta de decor, a senhora, a dona Santinha. A senhora faltou respeito comigo. Eu vou levar a senhora para a comissão antidrogas. A senhora está fazendo tráfico de botox. É isso aí. É isso mesmo. Eu quero deixar bem claro para todo mundo que o botox que eu uso é para o meu consumo próprio. Senhor presidente, nós temos que cancelar essa sessão. Essa votação é uma farsa. Aqui ninguém sabe se está votando pela reforma tributária ou pelo aumento do seu salário. Porque o presidente Lula... Não, para com isso. É de novo. O pessoal, o pessoal, o senhor, o senhor. Por favor. Rodrigo, com o puto voto deles aí, a palavra está com a deputada, está já ida. O meu voto é não. Como vota o deputado, o quê? Demais. Eu voto sim, senhor presidente. Sim, pelas reformas. E aviso a todos que dê exemplo. Abrir mão de todos os privilégios. Abrir mão de verba de gabinete. Abrir mão de aumento. Abrir mão de aposentadoria. Só não abrir mais mão, porque só tenho duas. Abrir a mão de vota em tu também, abestado.